Se está difícil eu oro Chego e te adoro Com o vento a soprar No lugar de sempre eu te encontro Por cima da onda Brincando com o mar Travo meus trevos Me jogo no abraço da onda Te ouço falar Vem remando meu filho amado Se liga na onda Que eu vou te mandar Jesus, sufoco, migro O mar é nosso amigo Não há perigo O clima é união geral Se o mar é um santuário Voltar é minha prancha Dou glória se a manobra é radical Jesus, sufoco, migro O mar é nosso amigo Não há perigo O clima é união geral Se o mar é um santuário Voltar é minha prancha Dou glória se a manobra é radical Travo meus trevos Me jogo no abraço da onda Te ouço falar Vem remando meu filho amado Se liga na onda Que eu vou te mandar Jesus, sufoco, migro O mar é nosso amigo Não há perigo O clima é união geral Se o mar é um santuário Voltar é minha prancha Dou glória se a manobra é radical Jesus, sufoco, migro O mar é nosso amigo Não há perigo O clima é união geral Se o mar é um santuário Voltar é minha prancha Dou glória se a manobra é radical Eu vou te mandar 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 Eu vou te mandar